Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Get Ready With Me, digamos assim. É um vídeo, não é propriamente um tutorial nem nada disso, é uma coisa muito simples que eu estou aqui a fazer. Eu basicamente vou-me apenas maquilhando e falando um bocadinho. Vou fazer um género de um update do que é que se tem estado a passar, vamos conversar um bocadinho, vou-vos pedir algumas sugestões em termos de coisas, tipo viagens, etc. E basicamente é um vídeo em que eu me vou maquilhando, nada com grande técnica nem nada especial, e vou falando um bocadinho convosco, portanto, chamem-lhe Get Ready With Me, maquilha e fala, é um desses vídeos, portanto espero que gostem, vamos começar. Ora então, tal como eu disse, o vídeo de hoje não vai ser propriamente um tutorial, ok? Vai ser mais um Get Ready With Me, vamos conversar um bocadinho, vou-vos falar um bocadinho sobre o que é que se anda a passar na minha vida, é um género de um... não é bem um life update, porque não se passou assim tanta coisa na minha vida, mas vou-vos contar algumas coisas que se tem passado, o que é que eu planeio fazer, vamos falar um bocadinho sobre viagens, porque eu estou a gravar este vídeo na véspera de fazer uma viagem que eu quero fazer há muitos anos, e que vou gravar em princípio aqui para o canal, e portanto vamos conversar um bocadinho. Eu vou fazendo a minha maquilhagem enquanto vos vou... enquanto vamos conversando, neste caso enquanto eu vou falando sozinha, porque vocês só vão responder daqui a alguns dias. Eu literalmente estou a gravar este vídeo na véspera de ir para Nova York, e vocês provavelmente já só o vão ver quando eu estiver lá. E quero que aproveitem para me dizer se gostavam de ver vlogs. Provavelmente quando vocês responderem eu já estarei a gravar vlog de viagem, mas ainda assim eu gostava de saber se vocês gostavam de ver, se era uma bocadinho, eu interesse em ver, ou se realmente nem por isso. É a minha primeira vez em Nova York, e por isso é que eu acho que também é giro fazer um vlog, porque a primeira vez é sempre... é sempre a primeira vez, sabe? É sempre aquele sentimento especial e diferente, e mostra-se... eu sinto que se mostra as coisas de uma maneira diferente. E acabo... eu gosto muito dos travel vlogs, principalmente porque depois se eu for à cidade, já tenho imensas dicas dos vlogs de viagem. É por isso que eu gosto muito de os ver, e obviamente de os fazer. E eu já não faço um desde o Japão. Com o primer apliquei este da Catrice, que é o Prime & Fine Smoothing Refiner, e provavelmente também é a primeira vez que vocês estão a vê-lo aqui no canal, no entanto eu já o utilizei num vídeo. E isso é uma das coisas que eu queria falar. Eu vou agitar aqui duas bases da Chanel Vitalumi e Arrago, eu tenho o 20 e o 40, eu vou agitar as duas, e vou fazer uma mistura, porque eu não estou nem o 40 nem o 20, estou para aí algo no meio, tipo um 30 ou algo assim do género, mas eu vou fazer uma mistura e vou aplicar no meu rosto. Enquanto falo convosco... Ah, então, o Catrice Prime & Fine parece que é a primeira vez que vocês o vão ver aqui, só que não. E esse era outro tópico que eu queria falar convosco aqui no canal, que é... eu estive para aí duas semanas e tal, ou três semanas, sem postar um vídeo. E, noutra situação qualquer, eu já tive alturas da minha vida em que não postei vídeos porque se tinham passado coisas na minha vida pessoal, ou doenças de familiares, ou doenças minhas, ou... épocas menos boas, sei lá, pronto, por aí. Nessas alturas eu não dou a explicação... Ah, pá, sério, que falta de jeito. Eu gosto de criar algum tipo de separação e não quero dizer por esse motivo que não gosto de partilhar coisas convosco, nada disso. Eu partilho quase tudo convosco, que seja do vosso interesse. Há coisas que simplesmente não vão ser do vosso interesse, nem é do meu interesse partilhar ou expor ao mundo ou whatever. Pronto, isto tudo, já estou aqui a divagar, isto tudo para dizer que este motivo pelo qual eu estive ausente aqui, eu quero partilhar. Porque vocês brevemente vão ver um vídeo meu. E eu ainda não o pôs porque quero ter a certeza que estou completamente bem. Não digo curada porque não foi uma doença, ok? Mas digo que quero ter a certeza que estou completamente bem antes de postar o vídeo. Isto foi um vídeo que eu fiz a coisa de duas semanas neste momento em que eu estou agora a gravar. Portanto, quando vocês virem já vai passar as duas semanas. Não, eu acho que mesmo assim agora já passa. Não, não passa não. Mas está quase a passar duas semanas. Pronto, eu gravei um vídeo que é um vídeo de primeiras impressões a experimentar produtos novos em que por acaso aparece o primer da Catrice na altura. E eu não sei ainda como é que é de fazer em relação a este vídeo porque eu vou passar a explicar o que é que aconteceu. Neste vídeo eu estava a gravar e gravei o vídeo todo mas eu o que é que acontece? Em vídeos em que eu estou experimentando produtos ou em que estou a fazer tutoriais eu começo o vídeo desmaquilhada como comecei agora. E, portanto, só no fim quando estou a maquilhada é que eu faço a introdução e a despedida à outra. Porquê? Porque não quero começar o vídeo e dizer olá a todos, etc, etc. Desmaquilhada. Portanto, o que é que eu faço? Faço primeiro esta parte que estou a fazer convosco agora e depois, no fim, já maquilhada faço a introdução e a outro. O que é que aconteceu? Quando eu acabei as primeiras impressões e me ia preparar para fazer a introdução e a outro eu gostava de gravar num banco que eu agora já estou a gravar numa cadeira e, portanto, se a Viri não achem estranho eu gravava num banco para, de algum modo, não aparecerem costas de cadeira atrás de mim porque eu achei que não ficava muito estético e, portanto, eu durante este tempo todo tenho estado a gravar num banco e, normalmente, o que é que acontece? Quando eu estou a gravar o tutorial e estou na parte dos olhos eu estou muito mais aproximada da câmera e, nessa altura, estou mais aproximada também assim, da câmera. portanto, eu puxo-me para a frente não faço só zoom puxo-me também para a frente O que é que aconteceu? Quando eu me ia puxar para trás para fazer a introdução e a despedida ou a outra ou o que quiserem chamar o banco cedeu e eu caí para trás e bati com a cabeça nesta mesa de vidro e metal e caí de corpo todo eu projectei o corpo todo para trás e... escusado será dizer que fui para o hospital e agora estou-me a rir porque eu sei que vou ficar bem ok porque eu estive no hospital e deram medicação não foi nada muito grave quer dizer, não foi também fantástico não é? não... podia ter corrido muito mal drasticamente mas não correu foi só um susto mas pronto a conclusão da história eu obviamente assim que isso aconteceu não gravei a introdução nem a outro fui diretamente para o hospital mas o engraçado é que como eu estava a gravar enquanto isto aconteceu eu tenho um vídeo da queda e apesar do resultado ter sido bastante dramático o vídeo tem muito mais de cómico do que de dramático e portanto temos aqui um tesourinho guardadinho para eu postar em breve e eu sei que há muita gente que me diz epá Rita se calhar não postes tipo foste para o hospital não sei o que ok eu fui para o hospital eu fui para o hospital por precaução para ter a certeza que estava tudo bem porque foi com a cabeça mas eu estou bem sempre estive bem não foi nada de grave portanto já que não foi nada de grave podemos brincar com a situação entendeu o que eu estou a dizer e é realmente um vídeo bastante engraçado e que vai proporcionar umas grandes risadas a muita gente porque já proporcionou porque eu já mostrei a bastantes amigos meus acho que não perco nada e não há mal nenhum creio eu em publicar pá ok a situação da queda está falada e está aqui a explicação eu realmente não ando a acertar uma então agora deixo aqui um monte de pó no chão eu não ando a acertar uma eu agora aqui a zona do rosto eu vou acelerar um bocado senão este vídeo nunca mais vai acabar e quando estivermos hoje falamos um bocadinho mais rosto o que é que eu vou fazer vou pôr como bronzer o da Hourglass o Luminous Bronze Light vou pôr como blush este da MAC que foi uma edição limitada que eu gostei muito que é o Hipness e como iluminador um que eu tenho estado a adorar completamente e já tenho na minha coleção há algum tempo mas demorei imenso tempo a ligar-lhe alguma coisa é o iluminador Wet and Mild Precious Petals vou fixar também com o Urban Decay All Nighter e depois passamos para os olhos porque senão isto vai ficar uma eternidade e não pode ser e aí a e ter e e e e e e e e e Tchau, tchau. Ora então, agora passando para os olhos, eu vou fazer uma coisa muito, muito simples. Isto é mais um get rid of me do que propriamente um look, ok? Vou se calhar pôr este mocha na minha arcada. Exato, parece-me uma boa opção. Não sei se há mais algum tipo de conteúdo de viagem que vocês gostassem de ver, eu provavelmente... Do que eu tenho planeado vai ser os vlogs e provavelmente quando eu chegar vou fazer tipo um haul de compras de lá. Porque escusado será dizer que eu vou comprar um monte de maquilhagem. Ou eu não me chamasse Rito Pires. E portanto sim, eu vou comprar um monte de maquilhagem. E depois provavelmente quando chegar, não logo logo, mas tipo quando chegar passado uns dias, é de gravar um vídeo com tipo as compras ou haul de make-up ou algo assim do género. Mas para já, em termos de conteúdo que tenha a ver com a viagem, será isso. Não estou a ter assim mais ideias de conteúdo que eu possa fazer. Houve uma pessoa que me pediu, e desta vez já não dá para fazer porque eu já não tenho tempo e quando vocês virem este vídeo já eu estarei lá. Mas houve uma pessoa, mas eu posso fazer numa viagem, eu vou também fazer uma viagem em dezembro. E portanto, se vocês acharem essa ideia de giro, eu até posso fazer esse conceito de vídeo em dezembro ou antes, tipo, na minha próxima viagem. Houve uma pessoa que o ano passado, quando eu fui para o Japão, me perguntou se eu poderia fazer um daqueles vídeos tipo o que é que eu ponho na minha bolsa de viagem em termos de maquilhagem e beleza e não sei o quê. Como é que eu organizo a minha mala em termos de produtos de beleza? Como é que eu escolho? Como é que eu recumo? Como é que eu organizo? blá 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 blá, o que é que eu acho que é indispensável para uma viagem? Não sei. Parece-me uma sugestão engraçada, mas ao mesmo tempo não sei até que ponto é que vocês, tipo, no geral, gostavam de ver isso. Ou se têm alguma ideia que seja parecida e que se calhar fosse mais do vosso agrado. I don't know. I don't know, but I wanna know. Portanto, digam nos comments. e de baixo. O que é que vocês gostavam? O que é que eu vou fazer agora? Vou só pôr um douradinho. Ou uma laça de chip em toda a pálpebra e that's it. Depois faço um eyelinerzinho e that's it. Não estou muito inspirada hoje para fazer algo muito elaborado. Vou pôr o mesmo com o dedo porque esta sombra aplica melhor com o dedo. Tchau. Tchau, tchau. Last but not least, vamos pôr máscara de pestanas. Lots of it, a bad gal bang. Agora devo-vos dizer um update desta máscara de pestanas. Eu fiz um vídeo a experimentar esta máscara e na altura achei que era boa, mas não era fantástica. Agora eu acho que ela é muito boa. Mas porquê? Porque como todas as outras máscaras de pestanas que eu gosto, elas têm que estar mais secas. Há fórmulas que simplesmente não secam de todo e portanto eu nunca gosto delas. Há fórmulas que mesmo que sequem simplesmente não dão o volume ou o efeito que eu desejo. Esta aqui no início era extremamente molhada, tipo das máscaras de pestanas mais molhadas de sempre, honestamente. E as pestanas ficavam todas secoladas. Agora que está bem seca e já está mesmo a acabar, é que ela está fantástica. Está a dar aquele efeito que eu adoro. Extremamente volumoso, fácil de construir, fácil de separar, fácil de pentear. Não ficam todas engrumadas porque está mais seco e não colam tão facilmente. Pronto, basicamente agora eu gosto imenso dela. Se vos digo que é das minhas máscaras favoritas de pestanas, tipo top 5, não. Mas top 10 sim, sem dúvida. Adoro. Acho que dá um pestanão incrível. Adoro, adoro, adoro. E enrola super bem as pestanas por cima. Ficam viradas para todo um céu. I love it. Ok, então agora o adão que eu estou, farta de falar, que está a ser a minha obsessão do momento, chama-se Chili. E é assim. Estou a ver o que eu quero dizer. Não é um laranja, não é um terracota, não é um vermelho. É aquela cor de tijolo, tipo apagada, linda, que é perfeita para esta altura do ano. E é aquela cor que se calhar olha-se para ela e é tipo... Nos lábios fica qualquer coisa de espetacular. O acabamento deste é matte. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo algumas das vossas sugestões para Nova York. Sugestões de vídeos relacionados com viagens, vlogs, etc. Espero que tenham gostado de conversar aqui um bocadinho comigo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí